Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. Hoje eu recebo a pesquisadora da Embrapa, Ieda Carvalho Mendes. Obrigada pela presença, Ieda. Eu que agradeço, filiana, por poder estar aqui. Vamos conversar sobre a importância de manter o solo saudável para garantir a produção de alimentos de qualidade. Não sai daí, o Conexão Ciência já está no ar. O solo é a base de todos os sistemas de produção de alimentos, fibras, produtos florestais e agroenergia. Funciona também como alicerce para a construção de casas, cidades e estradas. Além disso, é no solo que está a maior biodiversidade do planeta. Então, Ieda, vamos começar explicando o que significa ter um solo saudável. O solo saudável é um solo biologicamente ativo, produtivo. Ele é um solo resiliente, que tolera melhor as condições de estresse abióticos, por exemplo, uma falta de chuva. E é um solo que, além do aspecto de produção biológica, ou seja, da capacidade das plantas produzirem grãos por hectare, das pastagens, produzirem arrobas de carne por hectare, é um conceito que vai muito além disso aí. Porque tem a ver também com a capacidade do solo funcionar para prover importantes serviços ambientais, como, por exemplo, sequestro de carbono, de remediação de pesticidas, amazanamento de água, e também promover a saúde das plantas, das pessoas e dos animais que dependem daquele ambiente. Então, isso é um solo saudável. Sim, e por que o maior desafio da agricultura hoje, que é essa questão da produção de alimentos, passa pela manutenção da saúde dos solos? Então, esse grande desafio da agricultura, que é produzir, não só produzir alimentos, mas produzir alimentos em quantidade, em qualidade, alimentos saudáveis, preservando o meio ambiente. Então, esse desafio passa obrigatoriamente pelo solo, porque o solo é a base de tudo, né? Sim. É nele que nós plantamos as nossas lavouras, as nossas pastagens. Então, manter a saúde do solo é fundamental, porque o solo a gente herdou das gerações passadas, e a gente quer deixar para as gerações futuras jardins, não desertos. Então, por isso que é fundamental, é muito importante ter o solo nesse contexto. Sim. E o interesse, né? A preocupação com a saúde do solo é algo recente? É muito interessante, porque é recente. Isso é data mais ou menos do final da década de 80, início dos anos 90. Então, foi a partir daí que a Sociedade Americana de Ciência do Sol, a Sociedade Europeia de Ciência do Solo começou a trabalhar esse conceito de qualidade, de saúde do solo. Então, é um conceito recente, embora a gente já dependa desse recurso há milhares e milhares de anos, né? E como é que o solo funciona, né? O que ou quem faz o solo funcionar? Bom, o solo funciona devido aos micro-organismos que vivem nele. Então, o solo contém a maior biodiversidade do planeta. Para vocês terem uma ideia, uma grama de solos contém quase que o dobro da população mundial de pessoas que a gente tem hoje, né? Então, assim, uma grama de solo. Então, é um universo paralelo embaixo dos nossos pés. E são esses micro-organismos que constituem a maquinaria biológica do solo que faz com que ele funcione para sequestrar carbono, mitigar gás de efeito estufa, ver remediar pesticidas, fazer ciclagem de nutrientes. Então, o funcionamento do solo está relacionado com essa maquinaria biológica que são constituídos principalmente pelos micro-organismos. Mas antes se considerava mais os aspectos das análises químicas e físicas do solo, né? Então, qual é essa importância também de analisar biologicamente o solo? Exatamente. Até hoje, né? Quando um agricultor manda uma amostra do solo para o laboratório para fazer as análises, basicamente o que a gente tem são as análises de química e física. Na parte química, a parte de pH, cálcio, potássio, magnésio, os macros e micronutrientes. E na parte de física, basicamente os teores de argila, silte e areia. Até hoje, a gente não tinha nas nossas análises de solo a presença do componente biológico. Mas, felizmente, essa história vai mudar, porque a partir do final do ano, a gente está lançando essa tecnologia da bioanálise de solo, onde finalmente o nosso agricultor vai poder ter uma ideia de como está o funcionamento da maquinaria biológica do solo dele nas propriedades rurais, nas nossas fazendas. Então, a gente agora finalmente está preenchendo esse buraco que a gente tinha nas análises de solo com a bioanálise. E por que é importante manter o solo biologicamente ativo? Ah, exatamente, porque o solo biologicamente ativo, ele não só é mais produtivo, mas ele é um solo mais resiliente. Então, ele resiste melhor às adversidades, tanto bióticas como abióticas, né? Como uma pessoa saudável. Uma pessoa saudável também resiste melhor, se ela, duas pessoas, uma saudável, uma doente, uma gripe. A pessoa saudável resiste muito melhor, encara muito melhor aquilo ali, né? Então, o solo saudável é um solo que tem realmente condições de encarar melhor os desafios que vêm por aí. Tanto em termos de desafios bióticos, ocorrência de pragas e doenças, mas também com os abióticos, né? A gente está aí falando em mudanças climáticas globais, então a gente sabe que agora a gente vai ter muito essa questão de extremos, de temperatura, né? Excesso de chuva ou falta de chuva. Então, o solo saudável, ele tem condições de resistir melhor a essas adversidades que vêm por aí. Você mencionou, né? A tecnologia que a Embrapa Cerrados está desenvolvendo, que é uma pesquisa que você lidera, que se chama bioanálise de solo, né? Então, do que se trata? Então, essa bioanálise consiste basicamente em agregar a análise de duas enzimas do solo, uma enzima do ciclo do carbono chamada beta-glicosidase e a outra do ciclo do enxofre chamada sulfatase. E a gente está agregando essas duas enzimas e a tecnologia da bioanálise consiste não só em avaliar essas enzimas, mas também em saber quando avaliar, como avaliar e como interpretar essas duas enzimas. Então, nós desenvolvemos tabelas de interpretação que nos permitem saber exatamente se o nível dessas enzimas no solo está baixo, está médio, está adequado. Também definimos as melhores condições para a agricultura mostrar o solo e também como mostrar o solo. São análises que são feitas coletando o solo na camada de 0 a 10 centímetros, diferentemente do que a gente faz na química do solo, quando se coleta o solo na profundidade de 0 a 20 centímetros. Então, a tecnologia da bioanálise envolve tudo isso. O que interpretar, quando, como e como entender aquilo que foi analisado. Comparando com o nosso organismo, por exemplo, né? Vê um exemplo prático de como é feita essa bioanálise. Então, a bioanálise seria como se fosse o exame de sangue do solo. Então, da mesma forma que a gente faz o exame de sangue, o check-up anual ou bianualmente para saber como que está a nossa saúde, a bioanálise também é como se fosse esse exame de sangue do solo e que nos permite antecipar problemas de saúde do solo que até então eram assintomáticos. Então, a partir do momento que a gente faz a bioanálise, a gente consegue saber se o nosso solo está em uma condição boa de saúde, se ele está em um solo saudável ou se realmente tem algum problema e a gente precisa cuidar daquilo ali. E essas enzimas que você citou seriam os bioindicadores? Exatamente. São parâmetros relacionados à maquinaria biológica do solo, né? Então, essas enzimas, elas são oriundas não só das plantas e dos micro-organismos, mas também dos animais que vivem no solo, da fauna do solo. Nós mesmos temos essas enzimas dentro do nosso corpo e a deficiência delas causa sérios problemas de saúde para os seres humanos. Então, elas são bioindicadores porque elas são indicadores ligados ao componente biológico do solo. E essa tabela que você citou também, comparando assim com nós seres humanos, seriam aquelas tabelas que vêm nos nossos exames, né? Dizendo como é que está a nossa progressão, por exemplo, de um colesterol. Seria mais ou menos isso? Seria exatamente isso aí, Zezana. E essas tabelas, a gente fez elas, nosso ponto de partida foi exatamente tomando como base a produtividade das lavouras e a matéria orgânica do solo. E por que a gente associou essas duas enzimas, a produtividade das lavouras e a matéria orgânica do solo? Porque a produtividade das lavouras tem muito a ver com o componente econômico, que é fundamental para o agricultor, né? Tem a presença do componente econômico, é muito importante. E a matéria orgânica do solo é considerada o principal indicador de qualidade ambiental do solo. Então, essas duas enzimas estão relacionadas tanto com o rendimento das lavouras, como a matéria orgânica do solo. E com base nessas relações é que a gente desenvolveu essas tabelas de interpretação, que nos permitem saber exatamente quanto que está baixo, quanto que está médio e quanto que está adequado. E por que essa tecnologia, ela tem sido considerada uma inovação? Porque até então a gente não tinha a presença desse componente biológico nas nossas análises de solo, né? Então, agora a gente vai ter esse novo olhar sobre o nosso solo, passando a entender o solo não simplesmente como uma mistura de argila, silte, areia, ou fósforo, potássio, cálcio, magnésio, mas entendendo o solo como, de fato, um super-organismo constituído de comunidades de macro, meso e micro-organismos, né? E não só olhar o solo como esse super-organismo, mas principalmente tratar ele como tal, né? Então, muitas vezes as crianças são ensinadas na escola que o solo é abiótico. Imagina, como que o solo é abiótico? O solo tem vida, né? Como eu falei para você, a maior biodiversidade do planeta está nos nossos solos. Então, agora a gente vai ter essa chance de olhar o solo realmente como esse super-organismo que ele é, um ser vivo. Quais as vantagens, então, para o agricultor agora com essa nova tecnologia? Bom, agora, de posse dessas informações, ele vai poder antecipar o que está acontecendo na lavoura dele. Então, como o B-indicador, ele é relacionado ao componente biológico do solo, então, ele tem condições de antecipar problemas que vão ainda acontecer. Então, dessa forma, a gente pode alertar o agricultor de tal forma que ele ainda tenha tempo de mudar o manejo do solo. E também serve para incentivar o agricultor que já está adotando manejos conservacionistas que favoreçam a saúde do solo. Então, o B-indicador serve tanto para incentivar quem já está fazendo a coisa certa e para alertar, e, principalmente, despertar a vontade de mudar o manejo do solo de quem está fazendo o manejo que está levando à degradação do solo. Então, a bioanálise, ela é muito importante como suporte para a tomada de decisões de manejo. Então, além dessas vantagens para o agricultor, também tem a questão do ambiente, né? É uma coisa benéfica para o meio ambiente. Ah, sem dúvida, porque o solo saudável, como a gente comentou, ele presta vários serviços ambientais. E a gente sabe que agora, no século XXI, a agricultura não vai ser simplesmente só para produzir alimentos, mas a agricultura também está sendo cada vez mais cobrada para também prestar importantes serviços ambientais, como sequestro de carbono, mitigação de gases de efeito estufa, armazenamento de água. Então, a bioanálise entra exatamente nesse contexto para auxiliar a gente, a gente realmente ter essa agricultura sustentável, com mais sustentabilidade, com menos impacto no meio ambiente. E você estava comentando, Eda, que esse tipo de análise de bioindicadores, essa nova visão, esse novo olhar para o solo partiu também de uma demanda do próprio agricultor, é isso? É, foi porque a história da agricultura tropical é fantástica, né? Nós tivemos várias revoluções desde o início da nossa agricultura. E a partir da adoção do plantio direto na década de 90 e mais recentemente da integração lavoura-pecuária, a partir do momento que os sistemas de plantio direto foram amadurecendo, e também o sistema de integração lavoura-pecuária, os agricultores foram vendo que as coisas que estavam acontecendo na lavoura dele não necessariamente encaixavam ao que ele via nas análises de solo. Então, muitas pessoas já foram percebendo, naturalmente, a necessidade de se ter na análise de solo a presença desse componente biológico. Então, foi daí que também surgiu essa ideia de trabalhar com os bioindicadores. E é algo fácil de fazer? O próprio agricultor pode utilizar essa tecnologia? Então, o que o agricultor vai fazer é o que ele já faz para análise de solo. Então, ele vai coletar as amostras, só que na profundidade de 0 a 10 centímetros, mas a época de coletar as amostras coincide com a mesma época que ele coleta as amostras de solo para fazer a parte de química. A forma de coletar as amostras, a forma de amostragem no campo é semelhante, idêntica. E aí, basicamente, o que ele vai ter que fazer é mandar essas amostras para o laboratório. Então, os laboratórios comerciais que já fazem as análises de rotina de solo vão também, já a gente já está capacitando esses laboratórios para eles fazerem essas determinações de bioanálise de solo. Então, basicamente, enviar as amostras para o laboratório, esperar o resultado e, a partir daí, avaliar o que está acontecendo na propriedade em termos de sistemas de manejo. Tá certo, Ieda. Então, daqui a pouco a gente continua a nossa conversa. Ótimo. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje eu converso com a pesquisadora da Embrapa, Ieda Carvalho Mendes, sobre a saúde e qualidade do solo. Ieda, o solo, então, tem uma memória, né? Qual é a relação dessa tecnologia de bioanálise com a memória do solo? Então, esse conceito de memória do solo é um conceito, assim, muito, vamos dizer assim, disruptivo, porque ele tem a ver com a capacidade do solo gravar tudo que a gente faz com ele em termos de manejo. Então, se você adota um plantio direto, uma integração lavoura-pecuária, se você faz um plantio convencional, aquele que revolve o solo, então, todos esses sistemas de manejo deixam sua impressão digital no solo. E o solo guarda aquilo ali. Então, com a bioanálise, a gente tem exatamente como acessar essa memória do solo. E tem essa oportunidade, assim, de entender e se comunicar com o solo. Uma coisa que até então a gente não tinha nas nossas análises de rotina de solos, né? Então, a bioanálise abre essa oportunidade da gente começar a ensaiar essa conversação com o solo, procurando entender o que é o impacto do sistema de manejo que a gente está utilizando no funcionamento desse ambiente. E que sistema de manejo o produtor, o agricultor, ele deve adotar para manter a saúde do solo? Então, isso aí, Juliana, são coisas que a gente já sabe há muito tempo, né? São as boas práticas de manejo. Então, basicamente, sistemas de manejo que não revolvam o solo como plantio direto, né? Onde a gente minimiza o revolvimento mecânico do solo. Sistema de manejo que priorizem a rotação de cultivos, onde a gente não fica cultivando apenas uma mesma espécie de planta, né? Um monocultivo. Então, a rotação de culturas é fundamental. Sistema de manejo como integração lavoura-pecuária, onde a gente tem a integração do componente agrícola com o componente de pastagem, né? E a presença dos animais. Então, esses sistemas de manejo que favorecem, por exemplo, uma planta de cobertura viva na época seca, novamente na integração lavoura-pecuária com a presença da braquiária, né? Então, esses são os sistemas que favorecem realmente a saúde do solo, né? São sistemas que envolvem o aporte de maior quantidade de resíduo vegetal. E esse resíduo vegetal estimula essas comunidades microbianas. Então, o solo fica biologicamente mais ativo e, consequentemente, mais saudável. A gente falou no primeiro bloco os benefícios, né? Dessa tecnologia para o meio ambiente. O uso da bioanálise de solo vai diminuir, por exemplo, o uso de pesticidas, né? De fertilizantes no solo? Olha, é muito possível, porque à medida que você tem o seu solo biologicamente mais ativo, você melhora, com o passar do tempo, os teores de matéria orgânica. E se você vai melhorando a matéria orgânica do seu solo, você tem condições de ter uma melhor ciclagem de nutrientes. E com isso, você pode realmente reduzir a entrada de adubos no sistema. A gente tem visto, por exemplo, que nas áreas com braquiária, os níveis críticos de fósforo até são reduzidos. Ou seja, você acaba tendo que usar menos fósforo, porque outras formas de fósforo no solo passam a ser importantes. Então, é possível sim. E no caso dos pesticidas, o que a gente tem visto é que nos solos biologicamente ativos, o período de persistência dos pesticidas no solo é menor. Então, o solo biologicamente mais ativo, mais saudável, é como se eles tivessem a capacidade de se desintoxicar mais rapidamente do que o solo que não está saudável. Agora, o objeto de estudo da pesquisa, o foco, foram os solos do Cerrado? O nosso trabalho começou nos solos de Cerrado, mas nós também desenvolvemos com os solos do Centro-Sul, Paraná, e também com os solos da região Norte, como o caso de Roraima. Então, essas tabelas que nós já desenvolvemos, nós já temos as tabelas para o Cerrado, já todas desenvolvidas, essas tabelas de interpretação nos bioindicadores. Então, para todos os solos de Cerrado, todas as texturas, todas as classes texturais, em todos os latossolos argilosos, os arenosos. E agora a gente está finalizando o estudo, finalizando as tabelas para o Paraná e para o Sul do País. Então, quer dizer que esses parâmetros que vocês estudaram, as enzimas, no caso, elas são específicas para os solos do Cerrado? Não, elas ocorrem em todos os tipos de solo. O que vai mudar são as tabelas de interpretação. Então, essas tabelas de interpretação vão variar conforme o tipo de solo e também conforme a condição edafoclimática. Então, por exemplo, assim, as tabelas do Cerrado são diferentes das tabelas do Sul do País, onde predomina essas condições subtropicais. Então, as tabelas são específicas em funções do tipo de solo e da condição climática em que aquele solo ocorre. E qual a vantagem dos bioindicadores em relação aos indicadores físicos e químicos? Como os bioindicadores estão associados ao componente vivo do solo, ao componente biológico, então, eles são mais sensíveis para detectar mudanças que ocorrem no solo. Então, é como se eles comecem a dar uma alerta logo no iniciozinho. Então, a matéria orgânica demora muito tempo para ser alterada, tanto para mais como para menos. Já o bioindicador, não. Como ele é mais sensível, como ele está ligado à porção viva do solo, ele indica com mais rapidez se você está melhorando o seu solo ou se você está degradando o seu solo. Então, por ele ter essa maior sensibilidade, ele é mais interessante para a gente, porque a gente pode tomar decisões, medidas corretivas, com mais rapidez. E quando teve início essa pesquisa, Ieda? Olha, em 1999, nós tivemos a primeira fase do projeto Bindicadores e agora a gente já está concluindo a terceira fase desse projeto. Já lá se vão 20 anos de trabalho, né? E é uma pesquisa desenvolvida pela Embrapa ou como é que contou com a parceria de outras instituições? A Embrapa, universidades, a UNP, Universidade Federal de Viçosa, Federal de Rio de Janeiro, várias empresas estaduais também, né? E tivemos muito apoio também de fundações, como a Fundação Mato Grosso. E o mais interessante é que, a partir do desenvolvimento dessas tabelas de interpretação, o Brasil está sendo vanguarda no mundo com relação a esse assunto, porque nenhum outro país do mundo ainda possui essas tabelas de interpretação. Então, o nosso agricultor, a partir dessa sábado 19 e 20, vai chegar realmente com um grande plus na hora de pedir as análises de solo, porque vai ser o único agricultor do mundo que realmente vai poder acessar essa memória do solo e saber como está a saúde do solo na sua propriedade. Então, assim, nenhum outro país ainda desenvolveu essas tabelas de interpretação. E a gente já tem essas tabelas totalmente desenvolvidas, como eu falei para vocês, para as diferentes condições de edafo climáticos que ocorrem no nosso país. E qual é a importância de uma instituição de pesquisa pública desenvolver pesquisas como essa? Você vê, já lá vão 20 anos de trabalho e agora a gente está chegando nessa tecnologia redondinha, acabada, para chegar ao agricultor. Então, é uma pesquisa demorada, que envolve muitas vezes até redução no uso de pesticidas, de fertilizantes. Então, é uma pesquisa que realmente a gente acha difícil que ela ocorresse em instituições privadas de pesquisa. Realmente, uma instituição pública é o ambiente ideal para financiar esse tipo de pesquisa. E quando é que o agricultor vai ter essa tecnologia disponível? Então, no momento, nós estamos finalizando a capacitação de nove laboratórios comerciais. Esses laboratórios estão espalhados em toda a região do Cerrado. A gente está finalizando essa capacitação agora. Então, na safra 19 e 20, quando o agricultor for coletar as amostras de solo para mandar para o laboratório, isso vai ocorrer mais ou menos em torno de abril, maio de 2020, ele já vai poder ter a disposição dele nesses laboratórios a bioanálise de solo. Nós já estamos com várias turmas de capacitação para o ano que vem também. Então, a nossa ideia é que isso aí esteja ao alcance de todo mundo, onde os agricultores estiverem, quiserem mandar análise de solo, que a gente tenha laboratórios capacitados com excelência para prestar esse tipo de determinação. Porque isso é uma coisa muito importante também, é uma análise que tem que ser feita com o maior grau de excelência possível, porque como eu falei para vocês, é como se fosse o exame de sangue do solo. Então, se você faz o seu exame de sangue, você acompanha isso aí, você quer realmente consistência, coerência e qualidade naquele dado. Então, por isso que a gente está fazendo muita questão de fazer essa capacitação dos laboratórios comerciais para que realmente a gente tenha essa excelência nas análises, na bioanálise. E em quanto tempo? Quanto tempo leva o resultado de uma análise dessa? Ah, é muito rápido. No laboratório a gente tem o resultado em duas horas. Então, a nível de laboratório a gente consegue fazer até 300 determinações por dia. Então, é muito tranquilo. Essa é uma das grandes vantagens da bioanálise. E até é bom você ter feito essa pergunta, porque ao longo de todos esses anos de trabalho, a gente sempre quis simplificar, tanto para o agricultor, como para os laboratórios comerciais, onde as análises iriam ser realizadas. Então, nós procuramos selecionar parâmetros que fossem baratos, acessíveis, de simples determinação analítica. Então, essas duas enzimas, a beta-glicosidade e a sulfatase, é muito fácil a gente determiná-las, não é nada complicado, não envolve uma química, é uma química, assim, pesada em termos de reagentes que vão ser tóxicos para o meio ambiente. É uma análise muito simples, barata. Então, a gente pensou em tudo isso aí, para realmente facilitar a adoção dessa tecnologia. Se fosse uma coisa muito complicada, ou então que a gente não conseguisse interpretar no final, não teria muita serventia, né? Então, a gente foi, nosso trabalho foi todo nesse sentido de simplificar, para facilitar tanto para o agricultor, como para os laboratórios comerciais, e para todo mundo sair ganhando no final. Agora foram 20 anos de pesquisa, você mencionou. É porque, né, que se levou para a pesquisa, talvez não seja um tempo tão grande, mas, assim, para quem não está familiarizado tanto com o tema, é um tempo razoavelmente grande, né? É, grande. Eu estou muito feliz que a gente conseguiu chegar até onde nós chegamos, porque, por exemplo, quando eu falava, quando eu fazia minhas apresentações, dava palestra em 1999, eu falava assim, ah, eu espero que antes de eu aposentar isso aí já esteja disponível para os agricultores, e hoje eu estou aqui, nativo, e já virou realidade, né? E como eu falei para vocês, é uma coisa inédita no mundo, né? Então, a gente descobriu como fazer essas estratégias de interpretação desses indicadores, porque esses indicadores já são conhecidos na literatura internacional há muitos anos, desde a década de 50, por exemplo. Mas o que não tinha era como interpretar, como saber se aquele valor está adequado, está baixo, está alto. Então, esse foi o mérito da pesquisa, desenvolver estratégias de interpretação para a gente saber exatamente interpretar aquele número. E isso aí, como eu falei para vocês, eu estou muito feliz que eu ainda estou viva e estou vendo esse sonho virar realidade, né? E a ideia, Ieda, é levar essa tecnologia para outros países também? O pessoal da Colômbia já nos contactou, o pessoal do Equador, a Austrália. O trabalho que a gente publicou descrevendo uma das estratégias de interpretação, vários países no mundo já utilizaram essa estratégia, como a China, a Índia, o Paquistão, o Canadá. Então, é bacana a gente ver isso acontecendo. A ideia é realmente expandir, né? Então, para finalizarmos, Ieda, a perspectiva, né? Então, em relação a essa tecnologia, considerando, como nós mencionamos no primeiro bloco, os grandes desafios do futuro em relação à produção de alimentos, a crescente demanda da população. Então, o que eu falo é que a bioanálise, ela é o mais novo aliado para a sustentabilidade da agricultura. Ela não veio para substituir a análise de química de solo, de jeito nenhum. Ela veio para complementar aquele buraco que a gente tinha nas nossas análises, tinha rotina, né? E por que eu falo que ela é um grande aliado para a sustentabilidade da agricultura? Porque agora, muitas vezes, os agrônomos viam que o manejo que estava sendo feito nas propriedades agrícolas não era um manejo adequado. Mas só que eles não tinham como mostrar para os tomadores de decisão dentro da propriedade rural que aquilo ali estava inadequado, estava degradando o solo. Porque eles só tinham parte de química do solo. Muitas vezes, essas alas eram quimicamente semelhantes, mas biologicamente completamente distintas. Então, agora, com a bioanálise, eles vão realmente poder mostrar para os tomadores de decisão na propriedade rural se o solo está bem ou se o solo não está bem. E se o solo não estiver bem, aí vão poder realmente começar a discutir formas de melhorar o manejo dentro da propriedade. Então, eu acho que um profissional que vai sair ganhando muito nisso aí é o agrônomo. Porque agora, realmente, ele vai ter assim, ele vai sair mais empoderado, vai poder realmente ter como contra-argumentar. Então, e a gente falando assim, em sustentabilidade, a gente sabe que a ONU estabeleceu a FAO, a Agenda 2030. E um daqueles objetivos de desenvolvimento sustentável é exatamente a questão de fome zero e sustentabilidade agrícola. Então, a bioanálise vem exatamente para ajudar a gente a ter solos saudáveis, solos de qualidade, né? Para que a gente realmente possa deixar para gerações futuras, jardins e não desertos, né? Então, essa... e mudar esse olhar em cima do solo, né? Olhar o solo como super-organismo, não simplesmente como argila, cifre de areia, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, né? E além disso aí, né? E aí, para quem quiser saber mais informações sobre essa tecnologia, onde que ela pode encontrar? Ah, então, a gente tem uma circular técnica que está disponível na Infoteca da Embrapa. Basta entrar com as palavras bioanálise de solo, Infoteca Embrapa, e vocês vão achar o link e vão poder acessar essa publicação. Tá certo. Muito obrigada pela sua presença no nosso programa e parabéns, né? Pelo trabalho que vocês desenvolveram ao longo desses 20 anos. Ah, eu que agradeço. Estou muito feliz e muito obrigada por estar aqui. Ok. E o Conexão Ciência termina aqui. Você pode conferir esta e outras entrevistas no canal da TV Brasil e da Embrapa no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Tchau. Tchau.